Olá, mulher! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo e você quer saber como conseguir bater suas metas no final do mês? Mas antes, você tem um pedágio pra pagar aqui. Porque aqui, mulher, o resultado é a venda. Então, ó, se você não é inscrita nesse canal, você é proibida de ver esse vídeo. Vou até esperar aqui pra conferir se você é inscrito ou não. Mas com certeza você já se inscreveu, né? Então vamos lá começar com o nosso vídeo, porque aqui você sabe que eu sou direto ao ponto, não gosto de enrolação. Porque também, né, mulher, é muita informação. Mas bora lá. Primeiro, pra gente construir uma meta bem planejada pra que a gente possa cumprir no final do mês, precisa, é obrigatório ter um alinhamento aí. O que eu vejo é coisas, assim, absurdas. Vamos falar aqui nesse vídeo. Você sabe qual é a capacidade de produção que você tem no mês? Não sei nem por onde começar, Ana. O que eu sei é que eu quero ganhar, né, agora pra 2023. Cada mês eu quero ganhar aí, no mínimo, 8 mil reais por mês. Legal. Você consegue produzir 16 mil reais em mercadoria? Não, Ana, não consigo, é impossível. Então vamos alinhar aí essas expectativas, mulher. O que eu vejo muito é vocês colocando uma meta muito audaciosa e depois não consegue bater e aí se frustra. Vamos fazer um alinhamento. Quanto você vendeu no mês passado? Ana, não vendi nada. Quanto você vendeu no ano passado? Durante o ano todo? Quanto foi? Soma tudo que você vendeu, divide por 12. Você vai ter uma média de preço que você vendeu todos os meses. Tá, legal, Ana. Descobri que eu vendi todos os meses 500 reais. Isso é uma meta real, baseada no seu negócio. E agora a gente vai começar a construir estratégias pra conseguir bater essa meta de 500 reais por mês. Então, qual que é o produto que eu mais vendo dentro do meu ateliê? Ah, eu vendo essa necessaire aqui, Ana. É o produto que eu mais vendo. Então é esse produto que vai estar no topo da sua divulgação. Quantas necessaires por semana eu preciso vender pra bater a minha meta do mês? Ah, Ana, eu vendo a 50 reais. Então pra eu conseguir bater a minha meta, eu preciso vender, vai, 3 necessaires por mês. Tá, por semana, desculpa. 3 necessaires por semana. Então, como que eu vou vender? Se é 50 reais, quem compra essa necessaire? Essa necessaire, a maioria das minhas clientes que compraram ela, compraram pra usar pra maternidade. Que levam, cabe até um lenço unedecido. Então é essa comunicação que você vai fazer. E aí, mulher, o céu é o limite. Por quê? A partir do momento que eu definir o produto que eu vou divulgar mais no meu ateliê, pra bater meta, eu sempre costumo eleger o produto pra bater a meta. Se eu escolhi dentro desse mês essa necessaire, eu vou fazer de tudo pra divulgar ela. Eu vou em grupo do Facebook, eu vou em grupo de maternidade, eu vou falar sobre isso, eu vou em grupo... Onde eu puder ir. Sempre mostrando o meu trabalho. Sempre dando ideias pra aquela mamãe. Ana, mas eu não consegui vender. Toda... Eu consigo vender duas. Ficou faltando uma pra eu bater. O que eu posso fazer? Se você sentir, dentro da sua semana, que o público tá mais chorão e que 50 reais tá sendo muito caro, procure ter produtos extras dentro do seu catálogo que vai desmembrar esse valor. Então eu tenho uma outra necessaire que também pode ser usada pra mesma função, só que ela é menor. E ela não tem caixinha de leite, eu consigo vender ela a 25 reais. Esse vai ser o produto. Então eu vou vender duas necessaires dessa pra conseguir bater minha meta. E eu vou revezando na divulgação desses produtos. Entenda que a oferta bate meta que eu sempre vou estar focada. O meu ateliê continua rodando normalmente. Não esquece, gente, que você também tem outros produtos. Esse produto que eu vou eleger pra fazer a divulgação de bater a meta, ele vai ser um extra, como se fosse uma hora extra que eu vou fazer. Os outros produtos eu vou continuar divulgando o tempo todo. Mas esse aí que eu escolhi, ele vai ter um destaque a mais. Todos os dias eu vou falar desse produto. Toda postagem, uma vez por dia, eu vou colocar, vou acrescentar esse produto aqui. Porque quanto mais eu falo desse produto, mais chance eu tenho de vender esse produto. A divulgação desses produtos selecionados tem que estar na sua mente o tempo todo. Qualquer oportunidade que você tiver de falar desse produto, encaixe isso dentro da sua meta. Vá nos grupos que você tem, no grupo VIP. Vá dentro das comunidades que você participa, né? Que você com certeza deve ter. E observe o que as pessoas estão dizendo, né? Se você é do nicho de maternidade, você já sabe, porque você já aprendeu aqui nesse canal, que você só deve seguir pessoas relacionadas ao seu produto. Então lá no meu perfil, Ana, eu notei que uma pediatra que eu sigo, ela postou hoje pela manhã um produto que é um sabonete. Tô falando aleatório aqui, tá? Que é um sabonete e uma loção. E esse sabonete e essa loção, ela tá me indicando porque é o produto mais vendido e mais indicado pra maternidade. Mulher, procure entender se você consegue investir nesses produtos pra você acrescentar dentro da sua divulgação. Porque quando a gente tá falando nessa linguagem, ou eu não consigo, Ana, eu não tenho esse produto em mãos, na minha cidade eu nem encontro. Vai lá no Google, pesquisa esse produto, pega a foto, e quando você fizer os seus stories, você vai colocar essa foto nos seus stories. E vai falar assim, gente, inclusive, essa necessaire, ela cabe esse kitzinho que, aliás, é indicado por vários pediatras, né, pra você lavar a cabecinha do bebê, pra sair aquela casquinha, porque bebê recém-nascido tem muita casquinha, né, a pele é muito sensível. E todo pediatra indica esse shampoozinho aqui pra dar banho no seu bebê. E esse kitzinho aqui, ó, essa necessaire é ideal pra ele. Inclusive, você pode deixar, se outra pessoa cuida do seu bebê, já leva certinho uma creche, uma babá, pra levar os seus produtos todos personalizados aqui. Eu sempre tenho que buscar criatividade pra divulgar esses produtos. Porque lembre, ele é o meu produto bate-meta. Se eu vou falar dele, eu tenho que acrescentar valor todos os dias. Eu não posso fazer a mesma coisa todos os dias, eu tenho que fazer a mesma coisa de diferentes formas. Hoje eu falei da alução, amanhã eu vou falar sobre a importância da parte interna da peça ser impermeável. Porque se passar um paninho, já tá tudo limpo. Quais são as características que pode levar a favor do seu produto? Mas lembre-se, tudo isso muito bem alinhado com a sua capacidade de produção, com o seu faturamento no final do mês, tudo tem que tá alinhado, pra você não ficar vagando. E aí você vendeu 500 reais por mês, quando a sua meta correta é 500, e você esperava vender 2 mil. Então prestem atenção e alinhe muito bem essa expectativa, que a meta a gente vai aumentando todos os meses. Mas o ideal pra você aumentar a sua meta é 10%. Pra você não se decepcionar, pra não cobrar muito de você mesma, pra conseguir ter um negócio que vai crescendo saudável todos os meses. Porque senão, mulher, você cai nessa pilha, vai desanimando, você perde as expectativas, começa a achar que não dá certo, quando na verdade é só um desalinhamento aí, tá bom? Um beijo pra você e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo pra você e eu te vejo no próximo vídeo. Abertura